Não fala nada, deixa tudo assim Eu não importo se nós dois somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não faz mal Noite e dia se completam, nosso amor de hora eterna Te imagino, te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor